Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem estava acompanhando o The Masked Singer Brasil, nós vimos aí que a grande final ocorreu nessa última terça-feira e o grande público descobriu que a Unicórnio, a grande vencedora, era ninguém mais ninguém menos que Priscila Alcântara. Acredito que pra grande maioria dos fãs da Priscila, a gente já tinha notado que era ela desde o Shallow Now e mesmo estando aí descoberta desde o princípio, ela conseguiu chegar até a final, foi a vencedora, entregou momentos incríveis, maravilhosos e agora nós vamos conhecer esses últimos momentos que foram as duas performances que eu ainda não assisti no The Masked Singer da Priscila Alcântara. Ok? E além disso, nós vamos conversar um pouco aí sobre o que significa pra Priscila ter participado deste reality show numa emissora tão grande como a Globo, tá? Mas antes a gente vai ver essas duas apresentações, ok? Então fica no vídeo. Vamos assistir agora quando a chuva passar. Se você quiser partir... Se você quiser partir... Quero ver o refrão... Se você quiser partir... 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 Se 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 quiser partir... Fala sério, gente. É uma surpresa. Ela sempre é uma surpresa. Quem diria, né? Eu achei que ela já ia chegar no refrão, nas alturas, e ela vai lançar o falsete ali bem no refrão, gente. Todo mundo cantando, todo mundo empolgado com ela. E a Ivete, super orgulhosa da homenagem. Amei, gente. Amei, 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 amei. Uma surpresa. Assim como todas as outras performances dela, teve alguns fatores surpresa. É sempre um arranjo muito novo, uma roupagem pra música. Então fica sensacional. Ela pode até cantar a versão do artista, mas ela dá o toque da Priscila Alcântara. E isso é arte, é fazer um cover, é fazer uma releitura. Agora vamos falar em releituras. I will always love you. Espera que é curtinha, porque eu tô ouvindo ali, né? Sente essa voz. Gente, é emoção na voz dela. Bora. E aí I will always love you. I will always love you. Os jurados Overreacting ali Um pouco, né? Exagerando na reação Mas é o formato do programa Mas eu vi que eles ficaram Surpresos e ficaram satisfeitos Com a escolha, né? É uma escolha que pega qualquer um Assim, no lado emocional E arrebata a pessoa Quando é bem feito Bom, gente, agora que nós vimos As últimas performances, fica muito claro O objetivo da Priscila Ao participar do programa Porque nós percebemos que Coincidentemente Essa participação no The Masked Singer Coincidiu com o lançamento Do seu novo álbum, né? E o álbum foi anunciado No dia da vitória Não por acaso Ela teve um momento de visibilidade Máxima dentro do programa Então ela anunciou o seu álbum Justamente ali E, no fim das contas O que significaria, então Essas performances Essas escolhas Que semana por semana Surpreenderam aí todo mundo De Xuxa a Beyoncé Gloria Groove É um mix de artistas É um mix de referências E é justamente isso Que a Priscila gostaria De ter passado com o reality show Até porque as escolhas dela Não foram escolhas aleatórias Ela poderia ter escolhido músicas Que enaltecessem o vocal dela Que fossem da altura Do volume do vocal Do que ela consegue fazer Para demonstrar Para surpreender Mas houve músicas Que ela escolheu Por paixão Então a gente pode ver Que a Priscila Fez escolhas do coração Ela queria músicas Que mostrassem Quem a Priscila é O que a Priscila gosta de escutar Quais referências A Priscila Alcântara possui Que é algo Que se você parar para pensar A gente não tinha visto ainda Entendeu? A gente não tinha visto Esse momento da Priscila Fazer um projeto Participar de algum projeto Que contasse um pouco mais Dessas referências musicais Entendeu? Que moldaram ela Como artista Como vocalista Então ela aproveitou Esse momento Para deixar Essas referências aí Registradas E é isso que o seu álbum novo O primeiro álbum pop Da carreira Ele vem carregado Dessas referências Então foi um truque De marketing Para um complementar o outro E o público inteiro ali Ter um conhecimento Mais amplo Do que a Priscila pretende Com esse novo projeto E tudo mais Sobre as apresentações Finais Tem muita emoção Envolvida ali Naquele momento Principalmente Enquanto a chuva passar Na minha opinião Porque é uma letra E ela ainda teve Esse cuidado De trazer músicas Que falassem De paixão De amor Enfim De um tom mais romântico Mas que também Não deixasse Essa magia Cair Né? São músicas Que são mágicas Com mensagens Desesperadoras Que tá subentendido Aí nas letras Então Quando a chuva passar É uma música Muito emotiva Muito forte Uma letra Muito carregada De emoção Então Eu achei que Fechou com Chave de ouro E com I Always Love You Eu quase Não me segurei Porque Eu amo Whitney Houston Gente Eu não consigo Entendeu? Com uma homenagem Tão linda Como essa Que a Priscila Fez Ok? Mas agora Eu gostaria de saber Da sua opinião O que você achou Da passagem Da Priscila Cantra Pelo The Masked Singer O que você achou Das últimas performances Conta aí nos comentários Pra gente continuar A conversa logo mais Ok? Então por hora é só Um grande abraço E até o próximo Tchau 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 Tchau.